Neste programa de domingo, o prefeito de São Paulo, Paulo Maluf, coloca em prática o lema Fome se combate com o trabalho e criando empregos. Só assim podem ser geradas milhares de vagas na construção. Foi ótimo a gente encontrar, né, agradecer ao Maluf, né, pela obra que tem aí, né, e então deu oportunidade pra gente, a gente tem que continuar trabalhando. Programa de domingo, oito da noite. Rede Manchete, qualidade em primeiro lugar.